Fala aí pessoal, e esse é mais um vídeo para você que curte grafite, mais um grafite blog, e nesse grafite blog vou fazer uma colab com outro grafiteiro, a gente combinou de fazer um grafite junto, ele falou que tem um spot bem da hora, onde ele já pintou, então se você já gostou dessa ideia, deixa um like aí para dar uma fortalecida, para você que está chegando agora, seja muito bem vindo, se você curte grafite, aproveita e se inscreve aí, tem grafite blog, tem dicas, então vamos para o vídeo, chegando no pico, cadê meu brother? Mano Crack, está fazendo o registro lá do trampo dele, que nós vamos fazer a renovação aqui nesse espaço, e aí rapaziada, tranquilo? Mano Crack, tatuador, quem for aqui do Rio, até Baixada, quiser fazer uma tattoo com ele, vou deixar o Instagram, só chamar, primeiro comentário fixado, se quiser um trabalhinho autoral, letra, letra, então vamos aí, só chamar, só chamar no DM, mano super talentoso, e hoje vai rolar um trampo aí da hora, vocês vão conferindo aí, tamo junto, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal